Na cidade de Évora, Portugal, existe uma igreja chamada Igreja de São Francisco e dentro da Igreja de São Francisco existe a Capela dos Ossos. São ossos humanos, do chão até o teto. Lá no teto tem uma inscrição que quem vai por lá nunca esquece. Eu nunca estive lá, mas já li a respeito. Diz assim, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É a certeza da mortalidade de todo ser humano. Mas, se você está vendo esse vídeo, é porque Deus te deu a oportunidade de viver mais um ano. Isso é maravilhoso. É a oportunidade que todos nós temos para nos reinventarmos, nos darmos uma melhorada. E é isso que Deus nos traz a cada ano que se renova. E não é com a morte que você deve se preocupar, não. Você deve se preocupar é com a vida. É como você vai viver até que a morte lhe chegue, porque ela vai chegar. É como você vai fazer para não tornar a sua vida, para não tornar mais um ano que Deus está lhe dando, inútil. Para não tornar a sua vida completamente descartável. É essa oportunidade que Deus está lhe dando mais uma vez. Vamos aproveitar. Isso é para todos nós. Feliz ano novo, feliz 2021 para você.